O que? Com uma raiva, perdendo um título e 2x0 já, e eu tá com medo de eu fazer outro gol de cabeça aqui, é? Sai da aí, rapaz. Aí ele, então tá, quando você vier pra Barra Funda se apresentar, vou ser o primeiro ali a abraçar. Aí deu certo, quando eu chego na Barra Funda, ele me dá um abraço agora. Não te falei? É, não te falei. Pois é, é tão provável que o patrão, hoje eu botei o nome do meu filho de Rogério Senne, né? Vamos falar sobre essa história aí. Deu um rolo pra ter esse... Deu um rolo, a minha mulher, meu amigo, a mulher ficou braba. Aí disse, como é a história? Aí eu disse, é, é, Rogério Senne, Albuquerque da Silva. Ela, de jeito nenhum, eu disse, o quê? Ela, vai botar não, vai colocar não. Disse, ela, tira o Senne, bota aí Rogério Albuquerque da Silva, agora o Senne não. Disse, se o importante é o Senne, como é que eu vou tirar o Senne? Ela, tira o Senne, eu boto o Senne. Ela, não, tira o Senne, eu boto o Senne. Aí quando nasceu, o médico pegou, olha o seu danoninho. Aí ele já, ué, ué. Aí passou dois dias, três dias pra ela ter, pra sair, ela vem me dar o documento pra mim ir registrar. Aí ela, toma, vai logo registrar, porque nós já saímos mais tarde, né, à noite. Aí eu disse, sim, mas vou registrar, e aí? Ela, bota Rogério Albuquerque da Silva. Eu disse, e o Senne? Ela, sem o Senne. Tá bom, toma aí, quando você sair. Você vai lá. Você vai lá e coloca o nome que você quer. Agora, quando eu fizer uma aí fora, eu coloco. Rogério Senne da Silva. Ela, vai, toma logo. Ganhou essa disputa, ganhou essa disputa. Se eu tivesse outro, eu colocaria Adriano Imperador.